Oi prima, parabéns! Muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus e Nossa Senhora te proteja sempre. Eu tô morrendo de saudade de você, mas assim que tudo isso acabar, a gente vai se encontrar, a gente vai sair, a gente vai ir pra aquele pagode, tomar aquela cervejinha que eu sei que agora você tá tomando, né? Graças a Deus, sem revo, pelo amor de Cristo, um pagode, estilo Sabaduvila. Mas, com tudo se passar agora, tudo certo, não se preocupe. E eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito, 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 muito especial mesmo pra mim, viu? E eu sou muito grata por te ter como prima, como eu sempre considerei como irmã, né? Eu lembro demais da gente, quando eu era mais nova, a gente brincando de poli e de Barbie lá na varanda da Lauro Maia. E bons tempos, né? Porque a gente brigava até por Barbie. Enfim, prima, eu tô muito feliz por esse dia, né? Pelo seu dia, tá? Eu te amo muito, muito, muito! E eu espero que a gente se veja logo, viu? Um beijo! Oi, amiga! Gente, dá parabéns, deseja a melhor vida pra você. Que esse novo ciclo seja incrível, cheio de bênçãos de Deus, muita saúde, paz e amor, né? Apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, só temos que ter gratidão por nós estamos comemorando mais um ano da sua vida. E eu estou muito grata por estar participando desse seleto grupo de unidades, né? E sou mais grata ainda pela vida ter me dado oportunidade disso, reconhecendo-nos, né? E nos tornamos amigas. Sou muito feliz por ter você. E, por isso, eu quero te lembrar que você continua sendo feliz. Você é uma pessoa tão especial, alegre, contagiante e que faz tão ruim pra gente. Então, eu te desejo muitas coisas boas, que você trilha os melhores caminhos e que você realiza todos os seus sonhos. Estou sempre aqui, pode sempre falar comigo. Te amo, vem! Oi, Tch! Feliz aniversário, mas hoje, a história está muito chique. A gente fez esse vídeo com o intuito de alegrar mais ainda o seu dia, mais um vídeo de homenagem. Pra te dizer que tu realmente é uma pessoa muito importante, porque deu trabalho. E que feliz aniversário, que Deus te abençoe mais uma vez. Dizer que eu acredito em você e que eu sei que você merece tudo de mais maravilhoso nessa vida. De dizer que nossa amizade passou por muitas coisas e isso só fortaleceu. Eu sei que eu posso contar com você pra tudo que lhe é nessa vida. E você pode contar comigo também, como você já sabe, mais do que ninguém. É isso. Um beijo. Aproveite muito essas pessoas que me amam, que estão próximas a você. E feliz aniversário mais um dia. Oi, prima. Quero desejar feliz aniversário, muito sorte de vida. Que a gente continue assim, próximo. Você sabe que você, pra mim, é mais que uma prima. Você é uma amiga, você é uma irmã. Você sempre me ajuda quando você pode. E você faz além do que você não pode. Você é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas. Faz de tudo pra que isso aconteça. E eu admiro muito, sigo você. Espero que você continue sendo dessa forma. Espero que a gente ainda curta muito as festas, nossas visadas, nossos perrengues. Que você tenha muito sucesso na sua vida. E eu e todos os seus amigos próximos fizemos uma surpresa pra você, tá? Pra comemorar, já que esse ano vai ter festa. Você gosta muito de festa, né? A gente fez os seus amigos próximos com a sua mãe. A gente preparou uma surpresa pra você. Espero que você goste. Porque todo mundo se esforçou. Todo mundo deu o seu melhor. E a criatividade, assim, foi... Tu vai ver. Tu vai gostar. Tu vai adorar. E vai rir muito. E a gente ama muito você. E eu amo muito você. Obrigada por sempre me acolher na sua casa. Pelas caronas de sempre. Obrigada por ser quem você é. E eu sei que quando eu precisar de você, você vai estar comigo. Então, beijos. Amo você. Rá, 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 timbo. É big, 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 céu, bom, bom. Eu quero, 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 vou. Hoje é um dia especial. Te dou um presente, você não vê nada igual. Olha aqui, menina, quantos anos você tem. Sei que cê tá linda e merece parabéns. Eu digo, hum, o clima tá gostoso. Hum, 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 eu vou comer seu bolo. Hum, seu pedaço vem primeiro. Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro. Rá, 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 timbo. É big, é big, é big, é big, é big, é big, seu bom, bom. Te dou parabéns quando o Parabumba, 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 te dou parabéns quando o Parabumba. Te dou parabéns Quando para mudar